Olá amigos da TV Justiça, dia e hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Principais momentos das sessões dos dias 4 e 5 de abril de 2016 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Carina, uma semana que podemos dizer, na qual tivemos julgamentos históricos, ou pelo menos um julgamento importante e um julgamento que com certeza fica para a história, não só do Supremo Tribunal Federal, mas do Brasil. É, fica pela história e eu tomo aqui as palavras do ministro Celso de Mello na sessão de quinta-feira em razão da excepcionalidade do tema e das circunstâncias especiais que levaram o plenário a tomar a decisão e referendar a decisão do ministro Teori Zavascki em afastar o presidente da Câmara dos Deputados dessa função e também do exercício do mandato, acaba trazendo uma certa historicidade nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas tudo isso em razão das peculiaridades do caso concreto. Então, trata-se de uma decisão, vamos dizer assim, inédita, mas que em razão das peculiaridades do cargo, do caso concreto, não haveria como se tomar uma outra decisão para que não haja a obstrução da justiça, inclusive fundamentada pelo próprio ministro Teori Zavascki, referendada na quinta-feira a liminar concedida em ação cautelar por todos os ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas na quarta-feira, esse foi o julgamento mais importante da semana, sem dúvida alguma, e que trouxe holofotes de todas as emissoras e de todo o Brasil para o Supremo Tribunal Federal em razão dessa decisão. Mas na quarta-feira, o Supremo também se debruçou sobre um único tema, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB, pelo Conselho Federal da OAB, e que questionava algumas alterações feitas na Lei 9.494, de 97, e que teria sido alterada em 2001 por uma medida provisória e vários questionamentos vinham sendo feitos acerca da inconstitucionalidade de alguns artigos inseridos nessa lei por essa medida provisória. Os ministros acabaram refutando todos os argumentos trazidos pela OAB e mantendo a constitucionalidade da norma, dentre eles, o prazo de cinco anos para que qualquer pessoa que vai interpor uma ação de indenização por danos causados por agentes do Estado é de cinco anos. A OAB questionava esse prazo prescricional à luz do que determinava o Código Civil, mas os ministros acabaram dizendo que, no interesse público, esse deve ser o prazo obedecido, e, inclusive, o prazo diferenciado para a interposição de um recurso chamado Embargos à Execução pela Fazenda Pública. O particular continua tendo prazo de dez dias no CIVI, cinco dias na área trabalhista, e a Fazenda Pública, 30 dias, de acordo com essa legislação, com a alteração feita pela medida provisória. Isso também é constitucional e é uma diferenciação que vem atender ao interesse público também. Outros questionamentos foram colocados, mas, como eu disse, todos refutados pelo Supremo, declarando, portanto, as alterações feitas na Lei 9.494 pela medida provisória absolutamente constitucionais. E nós começamos exatamente com esse tema, Carina, já que, como já foi adiantado, foi decisão tomada na sessão plenária da quarta-feira. Então, vamos rever. O Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade da lei que estabeleceu o prazo de cinco anos para se obter na Justiça indenização por danos causados pelo Estado. A reportagem é de Ana Paula Ergang. Nesta quarta-feira, por maioria, o Plenário da Suprema Corte confirmou a constitucionalidade de dispositivo de lei que determinou ser de cinco anos. O prazo para ingressar com a ação de indenização contra a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O Plenário também confirmou a validade do dispositivo que estabeleceu o prazo de 30 dias para a defesa da Fazenda Pública nas ações de execução. Também foi validado o dispositivo que considera ser inexigível decisão judicial fundada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo. Os dispositivos foram questionados no STF pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O dispositivo, no ponto específico, traz manifesta insegurança jurídica. O cidadão minimamente precisa de previsibilidade, de certeza para amparar suas ações. E o que essa alteração, na verdade, implica, traz com todo respeito o caos para a vida cotidiana das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. A representante da Advocacia Geral da União ressaltou que o novo Código de Processo Civil já resolveu a questão do prazo de 30 dias para a defesa da Fazenda Pública nas ações de execução. Constitucional, sim. Ausência de lógica, como foi aqui mencionado na inicial, de forma alguma. Muito ao contrário. O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, ao tocar no ponto relacionado à responsabilidade civil do Estado, trazendo ali a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, mas também das privadas prestadoras de serviço público, traz todo o amparo e o fundamento legal para que o tratamento seja o mesmo, ou seja, o mesmo prazo prescricional. Para o relator ministro Teori Zavascki, os dispositivos questionados são constitucionais. São dispositivos, como eu disse, que buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primário da Constituição, vieram apenas agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia recisória de certas sentenças inconstitucionais em tudo semelhante à hipótese de ação recisória. E não são todos, nem são banais, mas apenas alguns revestidos de gravidade qualificada pelo comprometimento da autoridade das decisões do Supremo, os vícios de inconstitucionalidade que permitem invocar a inexigibilidade da sentença exequenda por embargos à execução ou por impugnação. A inexigibilidade do título executivo a que se referem os referidos dispositivos se caracteriza exclusivamente nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma de situação ou com sentido inconstitucional, ou, b, a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional e, em qualquer caso, desde que o reconhecimento dessa condicionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento realizado em data anterior ao trânsito julgado da sentença exequenda. Com esse sentido e nesses limites, senhor presidente, o meu voto é por julgar improcedente a ação de acordo. O ministro ressaltou que o entendimento se aplica a qualquer execução e não só à fazenda pública. É um passo adiante num processo de valorização dos precedentes em Manaus do Supremo Tribunal Federal. Eu usei no meu voto aqui uma expressão que o ministro Celso usou em várias oportunidades, quer dizer, é a desubjetivação ou a objetivação das decisões do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator, entre eles o ministro Luiz Roberto Barroso. Também eu estou de acordo com sua excelência que não houve perda de objeto e também eu estou de acordo que, pela emenda constitucional, que anteriormente a emenda constitucional número 32 eram legítimas as medidas provisórias, ainda que tratassem de matéria processual. E também estou de pleno acordo com sua excelência de que o entendimento do Supremo, de que os conceitos jurídicos indeterminados de relevância e urgência, eles de fato são sindicáveis pelo Supremo, mas com grande parcimônia e com grande contenção, só devendo o tribunal intervir nos casos de certeza negativa, em que manifestamente não se possa caracterizar tais circunstâncias. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma contrária pela procedência da ação. Para o ministro, os dispositivos atacados e criados por medida provisória não continham o caráter de urgência imprescindível para a sua edição. Enquanto em vigor a Constituição Federal, eu me recuso a adá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante, a segurança jurídica, a paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única, presidente, e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a recisória. Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta DIN sob o ângulo do vício formal e torno a concluir de idêntica forma quanto ao vício material relativamente. A dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para o ajuizamento dos embargos à execução pela Fazenda e também quanto à criação desse pseudo instrumento recisório, que é a contrariedade à jurisprudência do Supremo. Por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, que eu próprio integro. Como voto? Carino, o ministro Marco Aurélio, como vimos agora, ele concordou em um ponto apenas em relação ao que foi apresentado no voto do relator e acompanhado pela maioria do plenário e, por isso, ele votou em sentido parcial. Exatamente. Pelo voto dele, no momento em que ele proclama o voto, a impressão que se dá é que haveria uma divergência total do voto do ministro Teori Zavascki. Mas, ao finalzinho, quando apregoado o resultado do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio disse que, dos quatro pontos que foram arguídas às inconstitucionalidades, ele concordava que havia uma constitucionalidade, sim, apenas em relação ao prazo prescricional de cinco anos para o ingresso dessas ações de indenização, quando houver dano ao particular por agentes do Estado. Então, nesse ponto, ele dizia que era constitucional a norma e, portanto, julgava improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas ele verificava, sim, o vício formal, e ultrapassado o vício formal, ele passou a analisar as outras três questões em direito material que se alegavam uma certa inconstitucionalidade. O prazo de 30 dias para a Fazenda Pública poder embargar, apresentar essa defesa na execução, ele entendia inconstitucional também, e também essa inexigibilidade de título executivo judicial, de uma sentença judicial, como se fosse uma ação recisória. Ele entende que, mesmo quando houvesse uma declaração de lei ou ato normativo pelo Supremo inconstitucional, ele entende que esse dispositivo que teria sido acrescentado no Código de Processo Civil, anterior a esse de 2015, mas também reproduzida no novo Código de Processo Civil, seria inconstitucional, porque se criaria uma outra forma de rescindir uma decisão judicial, que não a forma pela recisória que já está definida a ação própria no próprio Código de Processo Civil. Fora esses pontos, o ministro Marco Aurélio concordava com o plenário, apenas quanto ao prazo prescricional. E uma situação que a gente pode explicar aqui, Cadu, é justamente sobre essa argumentação da inconstitucionalidade formal que foi levantada pelo Conselho Federal da OAB. O ministro Luiz Roberto Barroso, como sempre, numa didática fantástica, ele acaba explicando isso no seu voto de uma forma bastante... que não sobra dúvidas. Antes da emenda constitucional número 32, as medidas provisórias podiam ser editadas em matéria processual. E essa medida veio tratar de direito processual, aumentar o prazo, falar do prazo prescricional, do prazo de 30 dias para embargos à execução e dessa inexistibilidade de título executivo judicial quando lei ou ato normativo forem declarados inconstitucionais pelo Supremo. O principal argumento é de que, após essa emenda 32 de 2001, não poderia haver medidas provisórias versando sobre direito processual. E o ministro disse, essa medida provisória anterior à emenda, portanto, ela não haveria qualquer óbice. E mesmo o ministro Teori Zavascki, durante o julgamento, disse, para se refutar a urgência e a relevância e anular esse ato normativo, deveriam ser trazidas circunstâncias expressas no pedido para deixar de forma clara, inequívoca, que essa urgência e relevância não estavam presentes. E isso não foi verificado na ação proposta pelo Conselho Federal da OAB. Então, afastada a argumentação de vício formal, os ministros também, e por maioria, afastaram todas as argumentações de inconstitucionalidade material também, envolvendo a medida provisória de 2001, que teria alterado a Lei 9494. Sessão plenária da quarta-feira. Ao final da sessão plenária da quarta-feira ainda, houve a caracterização da semana por conta de uma excepcionalidade, que fez com que os ministros acordassem que, no dia seguinte, na sessão da quinta-feira, haveria o pregão de uma arruição de descumprimento de preceito fundamental, tratando da questão da sucessão, da linha sucessória para se assumir a presidência da República, por conta da urgência e relevância causada na perspectiva da votação. Na próxima semana, no Congresso Nacional, no Senado Federal, do processo de impeachment da Presidente da República. Por conta disso, foi anunciado que haveria uma alteração na pauta de julgamento da sessão plenária da quinta-feira. O que aconteceu, nós vamos ver logo depois do intervalo. Estamos de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ao final da sessão plenária da quarta-feira, houve a convocação de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 4070, para julgamento na sessão plenária da quinta. Seria a respeito da linha sucessória da Presidência da República, da possibilidade de substituição no caso da ausência do Presidente da República, sucedido pelo Vice-Presidente, Presidente da Câmara dos Deputados, depois o Presidente do Senado Federal. Karina, este chamamento desta questão, desta DPF, para a sessão da quinta-feira, o dia seguinte, era em função da expectativa que existe sobre o julgamento do processo de impeachment no Senado Federal e a possibilidade de vacância, portanto, na Presidência da República. E a situação que envolve o até então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A curiosidade é que se tratava de uma ADPF que envolvia essa questão, mas o que foi julgado mesmo, justamente nesse processo da virada da quarta para quinta-feira, foi uma ação cautelar que tratava de tema correlato. Uma medida liminar decidida na madrugada ainda, de quarta para quinta, pelo ministro Teori Zavascki, que acabou, de uma certa forma, modificando, inclusive, a pauta que, ao final da quarta-feira, no finalzinho da sessão plenária da quarta, havia sido anunciado o julgamento de uma ação, mas acabou sendo julgada uma outra ação com temas absolutamente correlatos e daí o resultado de que essa ADPF não foi apregoada, ficando para um segundo momento, já que a urgência de se decidir a questão já estava implicada na decisão do ministro Teori Zavascki. A ADPF buscava, de uma certa forma, a ADPF proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade, buscava, de uma certa forma, que o Supremo se manifestasse sobre a possibilidade, a constitucionalidade do exercício eventual da presidência da República por uma pessoa que estaria dentro da linha de substituição, sucessão e substituição presidencial, nos termos do artigo 12 da Constituição, no caso dele ser réu em um processo perante o Supremo Tribunal Federal. Esse era o ponto. Não se fala em Eduardo Consentino Cunha na ADPF, até porque o processo é um processo objetivo e aí o que se busca responder é justamente se a possibilidade de qualquer pessoa que está nessa linha sucessória ou de substituição da presidência da República, ainda que temporariamente, se ela for réu num processo perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo que não tenha havido sentença condenatória. Só o fato de ser réu acusado formalmente numa denúncia já implicaria a impossibilidade de assumir a presidência, ainda que de forma temporária. Essa era a pergunta que se pretendia responder na ADPF. E na decisão tomada pelo ministro Teori Zavascki, de quarta para quinta-feira, a decisão foi tomada num pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Ministério Público Federal, portanto, Rodrigo Janot, em que se pretendia buscar o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e também do exercício do mandato parlamentar, em razão de várias circunstâncias que ali foram elencadas. É outra ação. É uma outra ação, mas que buscava o afastamento do presidente, que de uma certa forma, a decisão da ADPF implicaria também, se o Supremo entendesse que não poderia ser réu a assumir a presidência da República, acabaria tendo os mesmos efeitos. Então, a decisão do ministro Teori Zavascki acabou, de uma certa forma, abarcando a urgência do julgamento daquela ADPF, que ficou diferida, o julgamento ficou diferido para um momento posterior. Mas havia na alegação, nessa ação cautelar pelo Procurador-Geral da República, a necessidade urgente de se tomar a decisão, já que Eduardo Cunha estaria sendo investigado e haveria um indício suficiente de que, ele já sendo réu aqui no Supremo Tribunal Federal, porque o recebimento da denúncia já foi efetuado em março de 2016, ele deve responder a uma ação penal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro aqui no Supremo Tribunal Federal, então isso já seria um fato implícito para que ele não assumisse a presidência da República. Mas também outros fatos que levaram o ministro Teori e também os demais ministros, por votação unânime, a afastá-lo do cargo de presidente da República e do exercício do mandato de deputado federal, justamente porque haveria uma possibilidade dele estar obstruindo a justiça ou interferindo nas investigações que podem levar a alguma conclusão nessa ação penal que ele responde no Supremo. Então, eram várias as circunstâncias e os indícios e as situações elencadas pelo Procurador-Geral da República que levaram ao plenário do Supremo Tribunal Federal, na tarde da quinta-feira, confirmar a decisão do ministro Teori Zavascki e suspender, não é, não caçar efetivamente o mandato, porque quando se fala em caçação, apenas os pares podem fazer isso. Então, o que houve na decisão do Supremo Tribunal Federal, e é isso que precisa ficar bastante claro, Cadu, o Supremo suspendeu o exercício do mandato de deputado federal de Eduardo Constantino Cunha e, consequentemente, suspendeu também o exercício da função de presidente da Câmara dos Deputados, ainda por prazo indeterminado. A caçação, a perda do mandato, é uma decisão política que deverá ser tomada pela Câmara dos Deputados e não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessas circunstâncias, agora quem assume a presidência da Câmara dos Deputados trata-se de uma matéria interna corpores que deverá ser resolvida pela Câmara dos Deputados e não pelo Supremo. Vamos rever, portanto, como foi o julgamento da Suprema Corte que afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Lana Canepa. O ministro Teori Zavascki apresentou detalhes da decisão de afastar Eduardo Cunha do mandato de deputado federal e da função de presidente da Câmara. O pedido, feito em dezembro de 2015, foi formulado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e sustenta que Eduardo Cunha estaria utilizando do cargo em interesse próprio de forma ilícita. Foram apontados 11 fatos. Usar dezenas de requerimentos, projetos de lei e até medidas provisórias em favor de empresários em troca de vantagens indevidas. Contratar uma empresa de consultoria por R$ 1 milhão para investigar fatos que poderiam prejudicar as delações premiadas. receber projetos de lei escritos por empresários que teriam sido apresentados por aliados para defender interesses do setor privado. Cunha também teria ameaçado o relator do processo contra ele no Conselho de Ética na Câmara, deputado Fausto Pinato. Retalhar a bancada do PSOL que votou contra ele no Conselho de Ética e obstruir a pauta para atrasar as investigações do Conselho. A acusação de favorecimento de empreiteiras com encaminhamento de projetos mediante o recebimento de vantagens indevidas já foi parcialmente aceita pelo STF em março, quando Cunha se tornou réu para a Corte. Há fortes indícios de que, com a ajuda de aliados, ele tenha usado requerimentos para pressionar empresas a repassarem propina em contratos com a Petrobras. O requerimento da PGR destacou que Eduardo Cunha transformou a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios e que recebeu valores, seja por doações oficiais para si ou para os deputados que o auxiliavam ou por meio de pagamentos ocultos. Não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer nesse momento, na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para um encargo de substituição da presidência da República, já que figura na condição de réu no inquérito 3983 em curso nesse Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki acrescentou que, para se qualificar a ocupar o cargo de presidente da República, é necessário cumprir os requisitos previstos na Constituição Federal. Os ocupantes dos cargos integrantes da linha sucessória da presidência da República jamais poderão exercer um encargo de substituição, caso se estejam respondendo a processos penais. Aliás, é de se lamentar que o texto constitucional não tenha universalizado expressamente essa regra de suspensão funcional imediata para os casos de instauração de processo penal contra os ocupantes de cargos de liderança máxima em outros poderes, nomeadamente aqueles cujo processamento e julgamento cabe ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Afinal, embora não implique consequências no plano estrito da culpabilidade, o juiz de recebimento da denúncia, quando coletivamente aferido, sem divergência no ponto por 11 integrantes da mais alta magistratura do país, é indicativo de uma atmosfera de incertezas que insufla suspeitas sobre o compromisso do poder com o interesse público. O afastamento, quando motivado por essas razões, é uma alternativa para proteger o elemento público da função, como asseverou o ministro César Peluso no voto proferido no inquérito 24-24. Diz o ministro Peluso, como já deixei sentado no julgamento da questão de ordem, suscitado os autos, esse afastamento não é medida destinada a cautelar o processo de crime, nem a garantir o resultado útil. Cuide-se, só sim, de expediente perordenado a tutela do conceito público do próprio cargo ocupado pelo magistrado acusado em processo de crime e, como tal, não viola a garantia constitucional chamada de presunção à inocência. Trata-se, ademais, de norma editada em favor do próprio acusado, sabendo-se do grave ônus que ele pesa e representa responder ao processo criminal e que tende também a dar-lhe tranquilidade protegendo, no curso da ação penal, de ilações indevidas quanto a interesse das suas decisões que viesse a proferir antes de ser julgado fechado. O ministro Dias Toffoli disse que a decisão é drástica. Ele argumentou que a medida só deve ser tomada em caráter excepcional. Não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro. Um instrumento de empoderamento do poder judiciário em relação aos poderes eleitos democraticamente pelo voto popular. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, disse que a decisão do ministro Teori Zavascki poderia ter sido, inclusive, mais extensa. Eu penso que é uma medida extremamente comedida, porque Sua Excelência a escolheu, como também já foi dito aqui, em lugar da prisão preventiva ou de outras alternativas que tinha disposição, como salientou o ilustre ministro Marco Aurélio. E é adequada, como disse o ministro Fachin, porque está arrimada num robustíssimo contexto fático probatório. A decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal foi unânime ao manter eliminado o ministro Teori Zavascki, afastando Eduardo Cunha das funções do mandato de deputado federal e de presidente da Câmara. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal já temos encontro marcado na próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta ao vivo, no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça. E continue conosco na TV Justiça. E continue conosco na TV Justiça.